Seja bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e a partir de agora você vai conhecer todos os detalhes da história do garoto Rick Shekevdia e de sua mãe, Shannon Wilfong, desaparecidos no ano de 2007. A investigação do paradeiro dos dois durou anos. Mas antes, que tal já deixar o seu gostei nesse vídeo, ah? E caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo, ok? O relacionamento de Shannon e Mike, os pais de Rick, foram marcados por desavenças e conflitos. A moça acusava o pai da criança de ser violento e abusivo, comportamento que teria levado ao fim da relação dos dois. Contudo, se as divergências dentro do relacionamento eram problemáticas, fora dele as coisas ficaram ainda piores. Logo após o fim do namoro, no ano de 2007, o ex-casal entrou em uma batalha judicial pela guarda da criança, que na época tinha apenas cinco anos de idade. Todas as salas de conciliação por onde os dois passavam ganhavam contornos de campo de guerra, com acusações sendo trocadas a todo momento. Inclusive, Shannon, a mãe do menino, fez questão de descrever seu ex-companheiro como uma pessoa impaciente, o que o tornaria incapaz de cuidar sozinho de Rick. Apesar de todas as acusações de Shannon, a primeira deliberação dos responsáveis pelo caso foi a favor de Mike, concedendo ao homem a guarda provisória do menino. Desconsolada, depois dessa primeira decisão, a mulher compartilhou com assistentes sociais o relato de supostas agressões que Rick teria sofrido de seu pai. A moça usou o passado do homem, que era ex-policial, e serviu no exército americano durante a guerra do Iraque para fortalecer as suas denúncias. As autoridades envolvidas no caso investigaram a fundo todas as denúncias feitas por Shannon. Porém, a equipe não conseguiu encontrar nenhum indício que comprovasse os depoimentos fornecidos por ela. Sendo assim, apesar dos esforços da moça, a decisão final do tribunal também foi em favor de Mike, que ganhou a guarda total de Rick. O pai do menino recebeu a notícia de sua vitória com grande alegria. Entretanto, as comemorações não duraram muito tempo. Pouco tempo depois da decisão do tribunal, tanto seu filho quanto sua ex-esposa foram dados como desaparecidos. O mês de novembro de 2007 marcou o início de uma busca que duraria anos e traria consequências para lá de inesperadas. A investigação acerca do desaparecimento de Rick e Shannon começou quase que imediatamente. Porém, apesar da dedicação da equipe envolvida na busca, era como se os dois tivessem simplesmente deixado de existir, já que nenhuma pista foi encontrada. A hipótese mais aceita sobre o caso defendia que a criança tinha sido levada por sua mãe para alguma localidade distante. Contudo, parecia impossível encontrar provas que colaborassem com essa versão. Apesar do seu histórico como policial e combatente, Mike teve de manter distância da investigação, depositando a sua confiança em alguns colegas da profissão, o que foi bem difícil para ele. O fato é que o homem concordava que a sua ex-namorada era a responsável pelo sumiço de seu filho. Só que, diferente dos investigadores, Mike tinha total certeza de que Rick e Shannon estavam por perto, escondidos debaixo do nariz de todos. As suspeitas do homem aumentaram ainda mais quando ele percebeu uma mudança no comportamento e na residência de sua ex-sogra, Diane. A senhora vivia em uma casa de dois andares na zona rural da região. A construção era antiga, sem ornamentos, rodeada por longos gramados e com várias janelas, que depois do desaparecimento de Rick e Shannon foram cobertas por pesadas cortinas pretas e, às vezes, até por móveis. Mike logo percebeu que os objetos pareciam ter sido posicionados de forma a impedir que algum curioso observasse o interior da residência. Com uma pulga atrás da orelha, o homem notou que o comportamento da senhora também tinha mudado. Antes comunicativo e sociável, Diane se tornou uma mulher distante, que saía pouco de casa e mantinha pouquíssimas amizades. Ciente da estranheza da situação, Mike decidiu fazer uma visita à senhora, e, uma vez dentro da casa, ele fez uma espécie de busca improvisada, procurando por qualquer sinal da presença de seu filho ou da sua ex-namorada no local. Contudo, a procura não trouxe nenhum resultado e Mike voltou à estaca zero de sua investigação particular. Em entrevistas sobre o caso, o homem relatou a sua dificuldade em esperar novas informações sobre o andamento da investigação e o real paradeiro de Rick e Shannon. Afinal, como ex-oficial da polícia, Mike estava acostumado a se responsabilizar pelo andamento desses processos. Porém, agora que a vítima era o seu filho, ele estava de mãos atadas. Bem, a angústia de Mike só chegou ao fim quase dois anos depois do desaparecimento de Rick, quando uma denúncia anônima levou a uma descoberta assustadora no porão da casa da avó do menino. Em 2009, a polícia do estado de Illinois conseguiu uma autorização judicial para entrar e inspecionar a casa de Daiane. Os policiais encontraram a residência na mesma situação de dois anos atrás, com as suas janelas tampadas e pouquíssimo movimento no terreno. Independente da visão que a casa passava pelo lado de fora, o interior do local guardava o imenso segredo. A equipe enviada para investigar a residência encontrou nada mais, nada menos do que três esconderijos espalhados pela construção. O primeiro se tratava de uma abertura no chão da casa. O segundo era um buraco em uma das paredes. Mas a grande surpresa estava, na verdade, dentro do terceiro esconderijo, que não passava de uma espécie de vão escondido atrás de uma parede, com a altura de uma máquina de lavar e apenas três metros de comprimento. Dentro desse compartimento, os oficiais encontraram o garoto Rick e sua mãe Shannon. A mulher que estava abraçada ao seu filho não demonstrou nenhuma emoção, enquanto o menino, mesmo assustado em ver pessoas novas, mostrou um sorriso para os oficiais da polícia. A descoberta foi uma grande surpresa e gerou uma onda de especulações sobre o quão longe Shannon poderia ter ido para manter o seu filho distante do pai. Depois que os dois foram finalmente encontrados, a investigação foi finalizada. E eu te conto agora o que foi descoberto pelos investigadores. Bem, a verdade é que o garoto tinha passado todo o tempo em que esteve desaparecido na casa de sua avó, escondido, junto de sua mãe. Rick passava quase todo o seu tempo dentro da casa e só tinha autorização para ir ao quintal durante a noite e apenas por alguns minutos. Ao menor sinal de visitantes indesejados, mãe e filho se escondiam em um dos três esconderijos espalhados pela casa. E foi graças a essa rotina rígida que Shannon conseguiu se manter escondida por tanto tempo. Apesar de todas as restrições com as quais teve de lidar, O menino foi descrito pelos policiais como educado, falante e muito sociável. Um dos oficiais contou em entrevistas sobre o momento em que deixou o garoto sair da viatura e correr pelo gramado da casa em que tinham vivido pelos últimos dois anos. O homem disse que parecia ser a primeira vez em que Rick tinha a chance de fazer algo daquele tipo. Uma atividade mais do que comum na vida de várias crianças. Depois do resgate, o garoto passou por uma série de exames e avaliações que constataram que apesar da situação em que tinha sido encontrado, Rick estava 100% saudável. Assim, o menino foi enviado para a casa de parentes de seu pai para guardar a resolução de todos os trâmites legais envolvendo o processo de sua guarda, o desaparecimento e o futuro de sua mãe. Shannon foi acusada de sequestro, cárcere privado e obstrução da justiça, além de outras contravenções. Já a Daiane, a avó do garoto, foi acusada apenas por obstrução da justiça. Durante o julgamento, realizado em 2011, as duas mulheres se declararam culpadas. A mãe de Rick foi condenada a pagar uma multa no valor de US$ 1.500 e também a dois anos de liberdade condicional. Enquanto isso, a avó foi condenada a pagar apenas uma multa de US$ 1.000. Em um pronunciamento para a imprensa, Daiane defendeu a atitude de sua filha e a descreveu como uma mulher desesperada, que apenas queria manter seu filho por perto. A senhora ainda disse que a decisão foi motivada pelo processo pela guarda da criança, que foi descrito como um verdadeiro pesadelo para a família. Por fim, a guarda total de Rick foi novamente concedida ao seu pai. Qual a sua opinião sobre a atitude tomada pela mãe de Rick? O que você faria se estivesse na mesma situação que ela? Quero ver a sua resposta aqui na sessão de comentários. Agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!